Encerra nesta quinta-feira o prazo de 72 horas de paralisação de advertência dos professores de Santa Inês que estão em protesto contra o não pagamento do reajuste de 33,24% aos professores, anunciado pelo governo federal. O secretário de Santa Inês, Fagner Nascimento, concedeu uma entrevista essa semana explicando por que a gestão municipal ainda não concedeu o reajuste. Nesse momento a gente encontra a categoria insatisfeita em querer os 33,24% em cima de uma tabela atual. Aqui de fato, fiscalmente a gente não consegue contemplar. Contra a partida, o Poder Executivo, a Secretaria de Educação, honra em poder respeitar a lei do piso pagando o piso salarial em Santa Inês. O Simproecema, sindicato que representa os professores, voltou a se pronunciar quanto a reivindicação da classe. Eu acompanho as tabelas salariais desde que o plano de cargos e carreiras entrou em vigor, em 2014. Desde lá a gente vem fazendo o cálculo, todo o reajuste que é dado no início do ano. E esses reajustes têm sido dados sempre o valor integral. E hoje, o salário base do professor gira em torno de R$ 1.885,04. O professor com uma jornada de 20 horas. Com o reajuste, ele passa a receber R$ 2.484,98, que é a grande maioria dos professores. E como vocês podem ver, ainda está abaixo do piso. Como alega o nosso secretário, dizendo que a maioria dos professores recebe o piso e, portanto, não devem receber o reajuste na sua integralidade. Uma coisa que é importante a gente frisar é que esse reajuste já foi batido martelo pelo presidente da República e reafirmado pelo ministro da Educação. Então, o que resta agora aos prefeitos e governadores é simplesmente conceder, porque esse recurso é federal. Se ele é federal, não tem por que os prefeitos e governadores se preocuparem com o fato de pagar. E hoje nos preocupa o fato dos alunos já estarem sem aula, já era para estar na escola desde o dia 7. E por conta dessa negativa do prefeito em chegar ao reajuste que é garantido por lei, os professores estão na rua. Os alunos já têm sido massacrados nesses dois anos de pandemia. Os professores têm sofrido, gastado a sua internet, gastado com recursos para poder manter as suas aulas. E, mais uma vez, a gente passa por isso. Então, é lamentável que a gente tenha sido preciso chegar a esse ponto. De acordo com o Michael Alves, secretário da Coordenação Regional do Simproecema, o impacto na folha de pagamento com reajuste de 33,24% por mês seria de R$ 1.738.157,49. Nós, enquanto sindicato, nós sempre temos essa responsabilidade de trabalhar com dados e números. Por exemplo, nós temos aqui as planilhas com previsão de arrecadação para o ano de 2022 no município de Santo Inês e recursos do Fundeb. Olha, ano passado estava previsto R$ 78 milhões, o município arrecadou R$ 80 milhões. Esse ano, a previsão da arrecadação de R$ 10.2030 será um recurso de na ordem de R$ 88 milhões e R$ 90.213. Isso é a previsão para o ano de 2022, a arrecadação de R$ 10.2030. Mas temos uma novidade. Esse ano, o município de Santo Inês vai receber a cumprimentação VAAT, que é uma cumprimentação que, após o novo Fundeb, o FNDE, através do MEC, tem disponibilizado esse aporte financeiro. É um recurso de na ordem de R$ 21 milhões. Então, dito isso, nós vamos ter uma arrecadação de R$ 12 milhões, sendo R$ 29 milhões a mais do que 2021. Portanto, a conta não dá negativa. Então, por que dos professores estarem paralisados até o dia de hoje? Por conta de que a gestão propôs um reajusto muito abaixo do que diz a lei.